vídeo de hoje nós vamos ver quantos vapes ignites são necessários para parar um tiro como sempre vamos começar do menor calibre para o maior temos aqui uma beretta 9mm estamos aqui no clube de tiros 556 em São Paulo primeira vez aqui venham conhecer clube sensacional já fica meu agradecimento aqui cederam espaço e os armamentos para gente fazer esse vídeo hoje um disparito só a câmera lenta filmando a 6.000 frames por segundo e eu espero que segure bem né porque esse primeiro disparo já varar vários vai ferrar nosso vídeo caraca já estou vendo um pedaço de ignite para todo lado e vamos ver o estrago aqui dois pegou bem centradinho em a olha só a bateria dele em cima parece que a gente não acertou a bateria e o bateria intacta eu acho que a bateria é o que a não ela fica embaixo a bateria é o que vai segurar mais os espaços e olha esse aqui quatro o arregaço nesse um essa aqui tá esfumaçando ó isso aqui pegou na bateria deixar ele indicando tá até quente 5 até agora roxinho tomou o tiro e não atravessou eu acho que foram cinco hein então para parar um tiro de nove milímetros são necessários cinco vapes ignite isso que a gente não atirou na bateria hein imagem sensacional né uma coisa que eu percebi foi o tanto de líquido ali que voou a maioria daqueles ali estavam já acabados a bateria isso prova como a bateria desse negócio acaba bem antes do que o líquido né deu para ver que o projeto desviou ali também provavelmente a passar bem mais mas dificilmente ele vai conseguir manter a trajetória para esse negócio ser bem fininho bom a gente tem mais vários calibres que a gente vai fazer agora vem cá vou mostrar os calibres para vocês meu bom e velho 357 aqui na bancada e vem cá olha só o tanto de pistola que a gente tem aqui ó revolver temos dois puzis e como a gente não tem tanto ignite assim que eu vou fazer agora eu vou dar um tiro com cada calibre em cada um desses para a gente ver em diferentes lugares está o impacto super câmera lenta e aí no final a gente já montou a tudo que sobrar e dá um tirão de 12 próximo agora temos o 357 magno e a gente mudou a nossa super câmera lenta para oito mil frames por segundo deixa uma imagem um pouco mais fechada mais lenta temos aqui ó o único infeliz vai tomar o tiro sozinho já tá posicionado aí com a luz bem próximo que a oito mil frames por segundo é lento em eu vou tentar dar um pouco mais na base agora para dar na bateria dele olá munição já é carregado oia valendo tudo tem uma munição original aqui coloquei ela agora pegou de raspão eu achei que tinha ficado na bateria ó mas raspou vamos pegar outra ali a munição recarregada que tá triste ó agora o magnata vai pegar a munição do 556 aqui que não pode falhar em e esse vídeo está sendo patrocinado pela pen energy drink nosso patrocinador oficial aqui desse canal fazer energético maravilhoso você quer de abacaxi lembrando que o energético deles não tem calorias não tem carboidratos não tem açúcar não tem corante artificial e é bom pra caramba vamos abrir aqui ó se estão falando eu não abro o negócio então tá aqui ó daquele golão nervoso e lembrando que o energético bem infelizmente ainda não está disponível no brasil mas todos vocês têm desconto com o código baroni que está aparecendo na tela vocês conseguem comprar através do site diretamente dos estados unidos muito obrigado bem patrocinar esse vídeo esse canal maravilhoso dá mais um bolão aqui e de volta para o vídeo depois dessa falha bruta pegamos aqui agora uma munição recarregada do 556 porque até o revolver em agora é 38 não é 357 até bugou o negócio acendeu a luzinha ali ó vem cá pegou baixo não acertou a bateria em cheia estourou aqui a bundinha dele passou varado deve ter ficado legal na câmera lenta em vamos ver bom não pegou em cheio mas como a gente tem muito calibre para testar aqui hoje vamos pro próximo agora calibre 40 colocar o próximo meliante aqui ó esse aqui já tomou um um de raspão no primeiro teste próximo agora temos uma em bel pistola calibre 40 um disparinho roxinho tá na mesa de cirurgia ali pegou em tô gatilhando tudo para o mesmo lado tá pegando tudo à direita não pegou em cheio na bateria eu achei que tinha pego a gente ainda vai acertar um tiro em cheio nessa bateria e as queiro ali nele torceu o bicho saiu girando ali rodou piano mais uma imagem incrível mas eu acho válido antes da gente para as armas mais fortes acertar um encheio na bateria com uma arma curta próximo agora calibre 45 essa pegou em olha só a marca aqui ó você vê pela tinta azul foi o próprio veip raspando aqui de algum jeito a câmera lenta a gente vai conseguir ver esses detalhes agora a gente farou a bateria em ó nem vai sair agora esturricou aqui dentro e não pegou fogo não sei se é porque ela tá vazia ó olha só o buraquinho aqui foi o projeto de chumbo pintado de azul que fez aquilo não foi o veip próximo agora agora o próximo veip tá ferrado em temos o 454 casu cano de 8 polegadas bicho é tão parrudo que tem até duas travas aqui no tambor tem essa primeira e essa segunda tamanho da munição esse meu dedinho nossa agora eu quero ver hein eu vou dar bem no meio dele ó tá chovendo veip até agora pedaço aqui de algodão com pólvora nossa agora moeu a bateria hein olha pegou bem no meio da bateria não tá nem saindo calor aqui de tanto que arrebentou tem até um cheiro ruim essa deve ter ficado legal na câmera lenta hein vamos assistir explodiu a bateria fez até uma faísca ali no primeiro contato bom agora vai começar a brincadeira séria para esses veipos hein estamos aqui com um 762 um i2 colocar aqui ó nossa esse aqui vai passar tão rápido que eu acho que se eu não acertar se eu acertar bem no meio vai fazer um buraco ver que vai ficar paradinho ali até a câmera lenta 8 mil frames a essa distância não sei se vai pegar com tanta facilidade uma munição no mag tá chovendo veipo caraca fez uma cratera aqui no ferro olha isso vamos ver na câmera lenta aqui que foi isso aqui eu acho que pegou bem baixo pegou bem na base dele pegou baixo mesmo acho que pegou no ferro ali se a gente vai ter que dar mais uma acerta bem no meio que eu quero ver eu acho que o veipo vai ficar paradinho ali mais um disparinho mais um ignite para ir para o saco cansei de errar tiro nesse negócio agora vamos acabar com a brincadeira calibre 12 pegou na pancada segura e ponteia segura e ponteia olha lá 12 cano cerrado isso aqui é pancada hein nossa adeus ignites filmando aí filmando vai moleque olha lá essa bateria estava cheia está esfumaçando a bateria de lit gente nossa está quente para caralho esse aqui ó esse aqui tinha tomado tiro de 9 os chumbinhos pegaram aqui ó a gente deu o cartucho esportivo é com essa imagem maravilhosa que eu finalizo esse vídeo de hoje fica aqui o meu agradecimento ao clube de tiro 556 venham conhecer aqui na zona leste de São Paulo tem curso de tiro aqui ambiente sensacional e é isso tamo junto até a próxima valeu fui tchau